Bora rapaziada, botar mais uma pra cima aí Na correria, na correria Coletinha, capacete Tem que botar o óculos Estão aqui dentro da empresa aqui Esse vídeo tá meio correria, tudo é novidade Tudo eu tô começando agora, aprendendo Mas graças a Deus, liberou uma carguinha aqui Carregar uns eixos aqui Carregar uns eixos E dar, ver onde vai ser o final do contrato aí Tô gravando pra vocês a viajada aí Graças a Deus descarregamos Já vamos carregar de novo E as coisas vai dando tudo certo Se Deus quiser E aí Se inscreva no canal. E aí, rapaziada, carregadinha graças a Deus, só motiva, agora o duro é saber dividir o peso né, eu não to acostumado ainda, primeira vez que carrego isso aí, o rapaz perguntou na onde que colocava, eu meio sem saber, coloquei massinha, deixei um espaço aqui, vou ver agora que o pessoal vai amarrar agora aqui, ver se eu deito essas lonas, o que eu vou fazer aqui, com espaço de um metro mais ou menos aqui, aí remontamos um aqui em cima, e mais um espacinho aqui atrás, eu não sei se vai ficar dianteiro, cerca traseiro, sei que tá se arrastando, qualquer peso que põe se arrasta, mas também tá num buraco aqui agora, mas o caminhão original, sem reforço aí, ó, desmola a droga, tá bom, passar na balança e vir ali, acredito que é 14 toneladas abaixo, hein, vamos ver certinho aí, e só dá-lhe, acelerar acelerando, e aí rapaziada, tamo aí juntamente o Guilherme, aqui em Belo Horizonte, né amigão? Belo Horizonte, Belo Horizonte, acabamos de fazer um carregamentinho aqui, ó, satisfação de conhecer o amigo aí, próximo lá de casa lá, salto, nós é ali de Cabreúva, é satisfação mesmo chegar aqui, ele conhecer nossa luta aí, ver que nós tá começando agora, deu umas dicas pra nós aí, e a gente vamos agora acelerar ali, se Deus quiser, pra próxima entrega aí, ele já tá aí pra carregar também, é um prazer conhecer o amigo aqui, então, Deus abençoe, rapaziada, é muito gratificante mesmo, aí cheguei na carreira ali, o carro já acelerando, viu, né, mas vai carregar, vai carregar, é sexta-feira hoje, ele já vai ficar pra carregar, encontrei ele aqui agora e me deu bastante dica, e eu vou acelerar agora ali pro Paraná, né? Não, os carros vêm assim, os vídeos lá, nem imaginam o que quer, não dê ele aí pra carregar aí, o Ford Cargo, qualificado aí no Vitruque aí, tamo junto amigo, Deus abençoe. 262, é o que vai ligando, farol alto pra iluminar a pista, e arrochando, 14 toneladas aí no carro, vista boa aqui de média, o carro andando aí bem solto, bem livre, vamos que vamos, vou dar mais um pouquinho aí, agora é 11 horas da noite, vou dar mais um pouco a noite aí, depois parar, descansar, e se Deus quiser, tá ali no Maringá ali, 8 horas da manhã, tá tudo certo, deu 1132 km ali de contagem, até chegar lá em Maringá e vamos que vamos, Deus na frente, a gente vem devagarzinho, fazendo média, se Deus quiser descarregar lá, vai carregar mais uma, vai dando tudo certo, só o motivo, rota 262, os caras botam os carros pra correr, hoje tá bem pouco movimentado, por se tratar de um dia de sexta-feira, sexta pra sábado, muitas pessoas não tá viajando, né, muitas pessoas já passam final de semana em casa, e a gente aí, galera, não consegue postar os vídeos em sequência, nem nada, né, algumas pessoas às vezes questionam porque o vídeo não é em sequência, algumas alerta, né, porque realmente pra nossa segurança não é bom postar vídeos que a gente esteja em tempo real, uma que a minha esposa não consegue, a gente, tudo é novo pra gente, a gente tá começando agora, a gente precisa tá somando o valor de frete, a gente precisa tá vendo com a distância, vendo quanto que gasta de pedágio, tudo isso leva tempo até fechar, né, finalizar uma carga, aí depois a gente grava alguns pedaços, alguns trechos aí, minha esposa tem que editar, é edição simples, mas ela tem que tá colocando na ordem, porque os vídeos são abaixo aí de 20 minutos geralmente, de um dia e uma noite aí que tem 24 horas, né, a gente grava alguns trechos, algumas partes do dia a dia e é gratificante ver pessoas aí igual a gente chegou ali pra carregar, parceiro ali que assistiu os vídeos do canal, é gratificante a gente aí postar alguns conteúdos aí no canal, fica registrado, uma hora ou outra a gente quiser ver uma viagem que nós fez e tudo, então é massa, a gente vai continuar postando os vídeos aí, na sequência que a gente conseguir postar, acredito que quando a gente tiver com mais experiência, em quais lugares a gente vai rodar mais, em pegar cargas com mais facilidade, alguns contatos já que a gente já prestou serviço que chame a gente outras vezes pra tá carregando, tudo isso vai aliviar um pouco o tempo, agora confesso que tá bem em correria, bem puxado, entendeu? A gente passa bastante tempo ali procurando, somando, indo até a entrega, prestando bastante atenção na rodagem, tô gravando esse vídeo agora aqui à noite, porque é uma rodagem bem boa mesmo, não tem muito movimento e o caminhão vai que vai bem aí, eu tô gravando, então às vezes muitas partes não tô conseguindo gravar também, devido ali a tensão redobrada, né? Deus quiser, vai dando tudo certo aí. Positivo, rapaziada? Rota 262 é show! Graças a Deus aí, acelerei um pouco de madrugada, parei aqui nesse posto aí, ó, né? Não sei bem o nome da onde que eu tô aqui, vou falar bem a verdade, tava de noite, fui lá na placa, sei que é um postão grande aqui, tem a Michelin ali, tem a Mercedes, aí tá só o motivo, esquentando ali o motor do caminhão e acelerar mais um pouco aí, acelerar mais um pouco, tem até segunda-feira pra tá lá na entrega lá e devagarzinho a gente vai chegando lá, né? Não esforçar muito, fazer uma média, economizar óleo diesel, graças a Deus tá dando tudo certo aí, ó, viajadinho aí, carro carregado, é só ouro, ó, postão bem grande aí, ajeitamos, tomamos um café aí, ó lá, ó, tem a Michelin, tem a Mercedes, e vamos que vamos, vamos acelerar, se Deus quiser gravar aí pra vocês verem como que tá o caminhão aí, devagarzinho a gente vai chegando lá e de lá carregar mais alguma coisa, se Deus quiser, churrascaria catarinense, ó a carguinha, passei mais cinta aí pra garantir, ó, o pessoal lá tinha passado menos cinta, né, eu nunca carreguei esse material aí, passei mais alguma cinta pra garantir, e vamos que vamos, graças a Deus aí, eu nunca tinha carregado essa carga, ficou bem dividida, sabe, o caminhão não ficou batendo na frente, não ficou pulando, ficou, o peso ficou bem bom ali no lugar que eu carreguei aí, ó, truque, grade baixa, 8 metros e meio, carguinha ficou filé, 14 toneladas, só vamos, acelerar o carro, tudo certo, ó a guria, bora, bora, andar um pouquinho agora, agora já é 8 e meia, rodei 328 quilômetros, tá bom aí, rapaziada, descendo, ó, custe-leite na pressão aí, ó, top, hein, setador, ô, nossa, eu terminei de buzinar, né, tá gravando, descendo, e o couro tá comendo, graças a Deus, o varão passou aí, cumprimentando aí, Deus abençoe, acompanhe, proteção divina, e deixa o carro descer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí